Olá queridos alunos do canal Fernando K, hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um vídeo falando sobre o título aqui, o incrível STM32L4, L4 quer dizer, essa letra L é de ultra low power, então vocês tem que entender uma coisa, ultra low power, deixa eu falar aqui, é porque esse cara gasta micro amperes e ele tem um sistema dentro do chip em que ele consegue saber cada parte do chip, quantos micro amperes está gastando, ou seja, ele consegue uma gestão de energia muito eficiente com alta performance, vamos ver esse cara aqui. Então gente, eu já tinha falado dele no outro vídeo em que a gente mostrou lá, eu mostrei para vocês como é que programava com MBED, como é que configurava o ambiente, aí eu dei mais uma estudada nesse cara e eu descobri uma coisa que a ST não fala, eu não sei, não entendo porque a ST não divulga mais isso, porque também está no começo, mas a coisa linda aqui é que ela implementou o Core, o Core Arduino, ou seja, você pode programar com a IDE do Arduino, essa criança aqui. E aqui, eu tirei esses dois, essa foto aqui é minha foto, eu tirei em cima da minha mesa, coloquei os pads lá assim, e eu tenho duas versões de L4, eu tenho um que é idêntico ao Arduino Nano, e outro que ele tem, ele tem muito I.O., mas ele tem o I.O. do Arduino Uno também dentro dele. É muito legal que você tem um cara muito poderoso em versões diferentes. Eu vou falar bastante desses dois aqui. Gente, a intenção da aula de hoje é, eu quero ensinar vocês a instalar o Core Arduino no STM32, da ST, e um comentário importante, que esse Core aqui, o Core Arduino, foi implementado pelo próprio pessoal da ST, pelos engenheiros da ST, então me parece que é um Core bastante confiável. Lógico que nós temos que mexer mais com ele, mas assim, eu compilei dois programas, depois vou mostrar para vocês o que eu compilei, e funcionou de primeira, tranquilo, e eu pude já, então, sentir uma firmeza razoável, e de que a coisa foi bem feita, né? As características principais também dos kits do STM32, vou falar também um pouco do STM32, tá? Bom, essa aqui é a intenção da aula. Gente, um recadinho, né? Eu criei um Instagram agora, que eu quero ficar falando bastante, eu quero levar muita novidade, coisa rápida, que eu não preciso editar, eu vou gravar tudo no Instagram, porque eu acho assim, o YouTube é uma coisa para vídeos mais longos, aulas e tal, e às vezes eu sento na minha mesa ali, eu quero mostrar uma coisa que chegou da China, e aqui é o lugar, tá? Então entra, Fernando K, Underline Oficial, é o meu Instagram, entra aqui, começa a me seguir, e você vai ver bastante novidade, e eu falando coisas que eu não falo aqui no canal, beleza? E se você não se inscreveu, ainda se inscreva aqui no meu canal, clica no sininho, faz aqueles dois risquinhos aparecer, e você vai sempre ser avisado dos novos vídeos, ok? Bom, aqui, gente, eu tenho duas considerações nessa tela aqui, que é o seguinte, não se preocupa que está tudo pequenininho aqui não, isso aqui é uma lista, isso aqui é uma lista de placas Discovery, que tem o nome, né? Placa Núcleo 32, Placa Núcleo 64, eles têm vários modelos aqui, STM, F0, inclusive aqui, aqueles que eles chamam de Blue Peel, o Maple Mini, que é aqueles que eu já usei nos meus vídeos, eu uso muito o Maple Mini, né? Ele é um STM32 pequeno, né? Já esses STM que eu vou usar aqui, ó, eles estão nessa categoria aqui, ó, está vendo? Eles estão nessa categoria, que é o L432KC e o 476RG, esses dois aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Baixa, ó, entra no meu blog, baixa o meu PDF, você vai ter essa lista completa, então, ah, Fernando, eu quero comprar um kit da ST original, tal, qual que eu tenho que comprar? É esses daqui que são suportados, todos esses daqui estão com o Core Arduino portado, e uma outra coisa legal, gente, eles têm MBED Enable, você que já assistiu o meu vídeo, sabe, põe o meu vídeo aqui, onde eu ensino MBED, põe aqui, põe a capinha dele aqui, tá vendo? É nesse vídeo aqui que eu mostro como programar MBED com STM32L4, tá certo? Porque ele já é MBED Enable. Tem um cara que eu falei, cara, eu quero mostrar esse fulano, né? Eu tenho um STM32F7, não é esse que está aqui, mas é um outro modelo, mas olha só esse cara, gente, olha esse fulano, só para você ter uma ideia, esse cara tem um mega de RAM, de flash, quer dizer, ele tem 340K de RAM, tá certo? Ele tem um display touch, capacitivo, touch capacitivo, que é bem melhor, né? Ele tem um LCD 480x272, então assim, você consegue usar muita coisa legal nesse cara, e olha que coisa doida, esse fulano tem aqui, dá para ver aqui, ele tem a pinagem do Arduino Uno R3, cara, olha que coisa. Então você está percebendo que a ST, eu vou falar aqui de novo, olha, aí tem gente que fala assim para mim, é, Fernando, mas Arduino não é uma plataforma profissional para programar, será que não é, cara? Outro dia, eu vi uma diretora europeia, de uma empresa europeia, de servomotor, motor que custa caríssimo, tipo 5 mil dólares, servomotor de máquina CNC profissional, dizendo o seguinte, ela ia abandonar a interface proprietária, e usar uma interface baseada na linguagem Arduino, por quê? Porque Arduino todo mundo sabe programar, você senta ali, e em um dia você está programando em Arduino, já a interface proprietária deles lá, o sujeito tinha que fazer dois meses de curso para aprender alguma coisa, entendeu? Então, o que que, cara, a ST está olhando para isso, você acha que a ST colocou aqui, aqui ó, ela colocou o Arduino, a pinagem do Arduino Uno aqui, à toa? Não é, não é à toa, ela portou o core, o core Arduino para dentro de uma placona dessa, cara, esse cara é um monstrengo, esse cara, esse F7, entendeu? Eu vou, eu já comprei, vai chegar, e eu vou começar a gravar desse cara também, tá? Inclusive, com interface gráfica, ele parece um celular, já tem Ethernet nele, por aí vai, deixa eu voltar aqui. Então, vocês estão entendendo, gente, até que esqueci de falar, aqui ó, ele tem Ethernet aqui, ele tem áudio, ele tem, cara, ele tem tudo, se o fulano tem tudo, e mais alguma coisa. Se, ah, tá, sabe quantas páginas tem o manual dessa criança aqui? 1.950 páginas, vamos para você ver. Então assim, só para, eu precisava de 40 páginas, 40 slides, só para falar o que ele tem, o que ele tem, as características dele. Daí você vê que, então, tudo bem, nós não precisamos saber tudo, mas, ele é completo, é um cara profissional. Você quer fazer um protótipo? 1 ele faz, faz um protótipo, quer fazer 10 máquinas, 1 ele faz, quer fazer 1 milhão de máquinas, faz, e ele é um chip novo, um chip atual, tá? Gente, e eu não estou ganhando nada da ST microeletrônica, eu devia até ganhar, rapaz, os caras deviam até, deviam até ajudar no meu canal, né? De tanto que eu gosto do ST, né? Da ST. aqui gente, aqui eu já vou começar a falar, então eu fiz um comparativo, que não tinha jeito, eu tinha que comparar com alguma coisa, né? Eu comparei, com o que nós temos hoje, em termos de Arduino, nós temos o Arduino Doe, eu tenho vários Arduino Doe, já mexi com ele, até já fiz projeto em vídeo com ele, foi aquele projeto do, do motor de passo aqui, que eu fiz com ele, eu já fiz com ele, o motor de passo, e foi no motor de passo, que eu fiz com o Arduino Doe, né? Então, gente, eu já gravei vídeo, põe outro vídeo, eu acho que eu gravei dois vídeos, põe esse segundo vídeo aqui, que eu falei especificamente também, do Arduino Doe. Gente, ele usa um chip, Datmel, é um chip antigo, tá? Como é que você vê que o cara é antigo, tá? Ó, ele gasta, cara, mais ou menos, no pico, 800 mAh, isso é muita corrente, gente, é muita, é muita corrente, tá certo que ele é um chipão, né, cara, ó o tamanho do bicho aqui, tem uma porrada de AIO, mas é um consumo exagerado, você entendeu? Agora, eu gosto, você fala assim, Fernando, você gosta do Doe, eu gosto do Doe, porque ele é Arduino puro, né, então, você vai lá, você programa o bicho, o bicho funciona, a sleep funciona, então, assim, cara, eu, 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 quando eu falo, deixa, deixa eu, deixa eu, vou falar de novo aqui, quando eu falo de um novo hardware, não é porque eu estou desmerecendo o Arduino, não, porque eu não desmereço o Arduino, tá, eu, eu, eu sou apaixonado por Arduino, então, assim, é, mas, você tem que ter uma segunda opção, por exemplo, legal, eu prototipei com o Arduino, beleza, agora você vai desenvolver o produto, pô, você vai ter que usar um chip moderno, então, o chip moderno está aqui, é um STM, tá, STM32, principalmente o L4, que é ultra low power, que eu, eu gosto muito dele, porque o cara gasta micro ampere, entendeu, então, você põe com bateria lá, bicho, tá, dura, uma eternidade, pode durar anos até, a eletrônica dos endpoints, é muito baseada em arquitetura L4, L8, L4, entendeu, o L8, então, pelo amor de Deus, né, ele gasta, pouco, 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 pouco mesmo, energia, então, daí você vê, porque que eu gosto tanto desses caras, então, assim, eu não desfaço do Arduino, não estou falando mal, não estou colocando ele para baixo, pelo contrário, é graças ao Arduino, a linguagem Arduino, que a gente consegue mexer facinho no STM32, certo, bom, então, rapidamente aqui, gente, ele tem uma tensão de 3V3, olha que legal, esse fulano aqui, cara, você pode alimentar ele com 1.7 volts, é um consumo baixo, nossa, se você reduzir o clock desse cara, então, aí ele dura, 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 dura a bateria, que é um cão, a frequência, mais ou menos parecida, 80 MHz, ele tem 1 MHz de flash, tá, esse cara aqui, ele já, a flash dele é 512, né, então, assim, é menos flash, tá certo, se bem que 512 é flash pra caramba, para você escrever programa Arduino, né, é muita coisa, então, assim, não tem diferença substancial, a RAM também, não é, não é aquela coisa, tem 128, né, que ele tem 96, de, de, vamos dizer assim, de IO, eles são muito parecidos, eles tem SPI, 2C, e 2S, mas assim, tem um negócio, cara, que esse fulano tem, que ele não tem, esse, bom, primeiro que ele é ultra low power, ele tem um negócio, cara, FPU, float point unit, esse cara, tem uma unidade, de ponto flutuante, separada, significa o que é isso, Fernando, significa que ele faz, cálculo, tipo, seno, cosseno, tangente, trigonometria, uma velocidade espantosa, esse daqui, não tem, então, ele tem que usar o que, um processador genérico, para fazer isso, toda vez que esse cara, vai fazer um ponto flutuante, ele usa outro processador, dentro dele, então, você está entendendo, a potência que tem, eu nem comparei isso, eu nem comparei, não deu tempo ainda, de comparar, mas se eu comparar, pontos flutuantes desse, com desse, é coisa de 200 vezes, mais rápido, entendeu isso? É muita coisa, é muito poder, gente, eu coloquei, esse drystone aqui, porque eu fiz um teste, de drystone, tá, drystone é uma medida, é uma medida de benchmark, eu peguei isso aqui, da wiki, tá, foi inventado, por um tal de, é, é, handhold, waker, né, e ele, ele faz uma programação, baseado em inteiro, tá, então, ele não considera, ponto flutuante, ele nem vai checar, FPU, ele não vai fazer isso, tá, mas eu vou, eu vou dizer, por que que eu quis, rodar o programa de drystone nele, porque eu queria compilar, alguma coisa, dentro desse cara, em arduino, então, eu falei, quer saber, vou pegar, vou pegar o benchmark drystone, vou pegar esse benchmark, é um código fonte arduino, os caras portaram, e falei, vou, vou rodar, vamos ver o que que dá, entendeu? Bom, aqui é o seguinte, então, eu rodei o teste, eu rodei dois testes aqui, ó, esse primeiro aqui, primeiro teste, é o drystone, tá, esse segundo teste, aqui embaixo, é aquele programa, põe aqui, põe aqui a capinha, aquele vídeo que eu fiz, o speed test, de vários processadores, e um deles era, o arduino do, certo? E aí, então assim, inclusive, sobre drystone, drystone é uma medida, bastante aceita, porém, a comunidade sabe, que você não pode, é, só considerar o drystone, porque o drystone é uma medida, é uma medida, de algum, alguns tipos de operações, genéricas, mas que não representa, a sua totalidade, de jeito nenhum, processador, então aqui, a gente percebe isso, e tem o meu teste, que eu escrevi, eu escrevi um programa, característico, de arduino, tudo que um programinha, básico de arduino faz, que é loop, né, levantar a pina, baixar a pina, essas coisas, eu fiz isso, e aí deu diferença, e eu, até hoje em dia, eu estou confiando, até muito mais no meu programa, do que, nesses programas doidas, aí, que os caras fazem um algoritmo, maluco, e meio que tem, esses algoritmos, parece que tendem a igualar as máquinas, em vez de mostrar, o potencial, não sei, tem, é, é discutível, inclusive, muita gente na internet, considera esses testes, de benchmark, bastante discutível, né, então gente, aqui é o seguinte, ó, considerando aqui, o, o drystone, drystone é o teste, que o cara faz lá, então em um microsegundo, esse cara aqui, faz 10.7 drystone, e o nosso, o cara, faz 9.6, esse daqui, é um pouquinho mais, mas é uma diferença mínima, né, a diferença, do, a diferença, quando você pega, esse número aqui, que é drystone por segundo, aí, ele já ganha, esse daqui já ganha, ele faz mais drystone, é, por segundo, que esse aqui, e, e esse, de MIPS, é uma medida, que é o drystone por segundo, dividido por 1.750, que é o número, que os caras conseguiram, do computador VAX, lá, né, lá na, antiguidade, e ficou esse nome, VAX MIPS Rating, e vai dar, aqui dá 53, então aqui, o, 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 o STM ganha também, mas essa medida, é uma medida, não sei, para mim, muito genérica, o, o valor que eu vi nisso, foi o que eu consegui compilar, gente, idêntico, o código que eu compilei aqui, foi o código que eu compilei aqui, sem tirar nem pôr, não mudei uma vírgula, uma vírgula, rodou, compilou aqui, compilou aqui, perfeito, aí eu peguei o meu programa, e compilei aqui, compilei aqui, sem tirar uma vírgula também, tudo idêntico, então, é, na verdade, quando eu estava fazendo benchmark, o que eu estava querendo, eu estava, não só querendo fazer o benchmark, mas eu queria compilar dois códigos, um que rodasse no Arduino, sem mexer nada, ele rodasse no STM32, com o core cortado da ST, da própria ST, e aí o que que acontece, aí deu uma diferença boa, o, eu, eu fiz o, eu fiz o looping lá, de 100 mil interações, em 860 milissegundos, e esse cara aqui, levou 2.4 segundos, aqui 0.8 segundos, aqui 2.4 segundos, ou seja, ele é, 2.8 vezes mais rápido, na execução, de um programinha, Arduino trivial, um programa trivial, um programa que faz, as coisinhas básicas, que um programinha de Arduino faz, levantar pino, executar loop, esse tipo de coisa, tá, somar, subtrair, essa operação, dia inteiro, bom, então eu já cheguei a conclusão, que o drystone, não mostra muito, mas, qual é o valor dessa tela aqui gente, o valor dessa tela é o seguinte, que eu executei, dois programas, nativos de Arduino, rodou no STM32, com o core da ST, funcionou, obviamente, que se você tiver, LIBs específicas, ou você baixa uma nova LIB, ou você, tenta usar a LIB do Arduino, então, é cada, cada caso é um caso, não significa que tudo vai funcionar, porque tem coisa que não funciona aqui também no ARM, entendeu, nem, às vezes você pega uma coisa de Arduino, por exemplo, você pega um código, é comum, um código, às vezes, de Arduino grande assim, não roda no Uno, não roda no Leonardo, entendeu, não roda, é comum acontecer isso, bom, ainda tem um detalhe aqui, que eu tenho que falar gente, que, que, não sei se eu comentei, eu, mas eu coloquei aqui embaixo, ó, esse fulano aqui, eu, o Arduino do, ele não tem, FPU, ele não tem, significa, float point unit, tá, e é o seguinte, quem quiser o código fonte, que eu usei de Drystone, tá aqui, ó, nesse link aqui, que eu peguei da internet, que foi um cara que portou para o Arduino, o código do Drystone, tá, bom, então, é, tá aqui, e o meu, né, esse, esse, rodando o teste Fernando K, aqui, é daquele vídeo, que eu fiz o benchmark, que eu fiz o speed test, então, você pode pegar aquele meu programinha, que ele vai te dar esse tempo aqui, do seu, você pode testar o seu processador, né, inclusive, como é um, um Arduino padrão, aquele fonte, dá para testar em outros, os chips, que não tem nada a ver com o Arduino, né, então, isso que é legal, você tem, é, termo de comparação, e aqui, gente, eu coloquei aqui embaixo, eu coloquei em branco, esse cara, ele tem muitas coisas, interessantes, né, que não dá tempo de falar tudo, porque são muitas coisas, mas, para você ter ideia, o SPI dele, aceita velocidades acima de 40 megabits, cara, que é coisa para burro, né, para um SPI, e outra coisa, é, se você é um cara, mais aprofundado em, em processadores, você sabe que DSP, é uma coisa muito poderosa, e esse fulaninho aqui, ele tem instruções de DSP, DSP, cara, é para você, processar sinais, tá, então, assim, é um negócio, já bem, bem, bem avançado, para um cara baratinho, outra coisa que eu vou falar, esse cara lá fora, ele custa em torno de 23 dólares, tem gente que acha até por 19, e o padrão de preço do Arduino do, e é 37 dólares, então, você vê que além de ser mais novo, outra coisa que eu acho importante, quando você faz um projeto aqui, um protótipo aqui, tá, se você quiser, ah, beleza, eu vou fazer só 10 máquinas, com isso aqui, beleza, faz 10, compra esse kit, faz 10, você quer fazer, ah, beleza, eu vou, vou produzir, sei lá, um telefone, é, sem fio, com esse cara aqui, não tem problema, você pode fazer um, com um milhão de chip desse aqui, porque o S&T vai te vender um milhão de chip, e você consegue, ou seja, você pode fazer tanto protótipo, quanto produto de massa, você tá entendendo? Porque daí você compra só o chip, né, só o chip, daí a gente já tá entrando numa outra seara, uma outra característica, mas eu sei que tem gente, muitas vezes, que pode tá me assistindo até fora do Brasil, que tá pensando, que compra esses caras mesmo, pra fazer um protótipo rápido, deu certo, falei, bom, agora vamos fazer a placa, faz a placa e já põe os caras aqui, já tá testado, né, tá certo? Bom, agora eu quero falar daquele outro fulaninho, que é o STM, eu vou até escrever aqui, o STM32L432KC, esse é o código desse fulano aqui, e aí o que que acontece, gente, esse cara, eu coloquei aqui o Arduino Nano, olha o que que o ST fez, cara, olha o que que, ela pegou a pinagem do Arduino Nano, e colocou aqui, no STM32L4, tá entendendo? Esse cara aqui custa 10 dólares, esse fulaninho, custa, eu paguei 10 dólares, comprei 5 desde aqui, eu coloquei a pinagem, olha aqui gente, VIN, GND, VIN, GND, R7, 5 volts, OTX, RX, R7, GND, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, é a mesma pinagem, é a mesma, você entendeu? O outro lá, se parece com o Arduino Uno, no meio dele, é a pinagem do Arduino Uno, esse daqui, é sem tirar nem pôr, o Arduino Nano, só que o Arduino Nano, pensa que é no Arduino Nano, com esteroide, cara, pensa, pensa, que o cara fez musculação, para virar um cara, Army M4, entende isso? Então assim, eu, tudo aquilo que eu já falei, do L4, vale para esse, mas qual que é a vantagem desse? Pô, o bichinho é pequenininho, né cara, e gasta pouca energia, outra coisa importante, que eu tenho que falar, cara, o ST-Link, é uma interface do ST, para programar o chip, que já está embutido aqui, está embutido aqui, junto com a USB, já está embutido um chip, que é muito mais esperto, do que só uma interface USB, muito mais esperto, ele serve para depurar, tá? Eu até estou, eu estou entusiasmando demais, com esse, e o vídeo que era para ficar curto, já estou esticando ele, né, estou vendo isso, gente, característica principal, esse fulaninho aqui, tem 256k, rapaz, 64k de RAM, é pouco, é muito isso, vamos lembrar, o Arduino tem dois, o Arduino tem dois, o Nano tem dois, é mole, então, esse cara aqui, tem 64k, é poderoso, é ultra low power, há um monte de característica, aqui desse cara, que eu não vou nem ler, baixo PDF, isso aqui é resumido, tá, se você pegar, o datasheet desse cara, epá, é uma tripa de coisa, que não acaba mais, gente, agora aqui é o seguinte, vamos aqui, rapidinho, aprender a instalar, o core Arduino, no, na família, STM32, e principalmente, a L4, né, que já vai tudo junto, né, bom, são quatro passos, gente, você tem que fazer, esses quatro passos certinhos, que você vai chegar lá, não é difícil de instalar, eu achei muito simples, de instalar, primeiro, instala o programinha, do ST Link, vou mostrar em detalhe, depois você vai, colocar o endereço, JSON, lá na propriedade, você vai configurar, no gerenciador de placas, as placas, e a biblioteca, né, no gerenciador de biblioteca, essas quatro coisas, vamos lá, vamos seguir aqui, primeira coisa, você vai nesse link aqui, que eu estou te dando, você acha que você vai ter que fazer, um cadastro no ST, você vai baixar esse cara aqui, que é o arquivo, é esse arquivo aqui, é um zip, e você vai instalar esse device, você instala esse device, para você gravar, bom, segunda coisa, você vai no propriedades, você vai no propriedades, aí no propriedades, tem um lugar aqui, para você colocar, esse endereço de JSON aqui, se é HTTP, você coloca lá, bom, fez a segunda parte, terceira parte, o que você vai fazer, você vai entrar, no gerenciador de placas, do Arduino, tá, e você vai instalar, isso aqui, esse cara aqui, você vai instalar ele, até, eu até capturei, na hora que eu estava instalando, dá mais ou menos 40 mega, às vezes demora um pouquinho, porque o site é lento lá, olha, tem que ler esse aqui, STM Core, by, ST Microelectronics, foi a própria ST, que fez esse core, tá, bom, o que mais, você pode instalar, algumas bibliotecas, eu vou fazer um comentário, eu olhei aqui, e eu vi que tem bastante biblioteca, pro STM32, e tem um grupo, cara, que chama, um site aí, que chama, STM32, doino, ponto com, e lá você encontra, é um grupo de fóruns, muito legal, e tem bastante coisa, e eu acabei instalando assim, você entra lá, você pega os exemplos, de STM32, você, eu instalei outro, de exemplo também, do, das placas núcleo, a outra coisa que eu instalei, que eu gostei muito, o FreeRTOS, e eu testei, eu peguei um programa, FreeRTOS, que vocês sabem, né, cara, é o poder, você usar multitask, com esse cara aqui, esse cara é poderoso, e ele funciona, eu já testei, ok, aqui eu vou dar um ok, funciona, vocês vão me perguntar, Fernando, o negócio funciona, o FreeRTOS, funciona, eu testei, é show de bola, é rápido, é confiável, tá na, cara, isso aqui tá na versão 9, 9.0, qualquer coisa assim, sabe assim, os caras já depuraram isso aqui, puta, o negócio que eu não testei, mas eu já instalei, Lora One, não é Lora, não é Lora, é Lora One, eu vou testar isso daqui, mais adiante, vocês vão ver, que eu vou aparecer com um vídeo desse, beleza gente, era isso que eu tinha pra falar hoje, eu tô assim, tô até cansado, cara, nossa, tô até cansado, eu fico tão animado, quando eu gravo esses vídeos, né, e gente, eu vou, né, eu preciso até inaugurar uma playlist, só de STM, não sei se eu já fiz isso, preciso ver, e, eu vou começar a gravar bastante, bastante, bastante desse cara, porque eu vejo um caminho muito profissional, muita gente, que a Arduino não é coisa profissional, cara, o compilador da Arduino é GCC, você pega a maioria desses, compilador profissional, aí a base do cara é tudo GCC, como é que não é profissional, pensa, cara, pensa, sabe o que vai acontecer? é no futuro, cara, a gente, a gente não vai nem programar código fonte, mas vai ser tudo ícone, uma boa parte, vocês vão ver o que vai acontecer, cara, eu já tô, eu já tô com, vai levar um tempo, né, não sei se o código fonte, vai ser 100% substituído, mas vai começar a facilitar, tem que facilitar, sabe o que que é? A gente tem que entregar produto rápido para o mercado, eu tenho que prototipar e entregar para a indústria muito rápido, e esses caras estão entendendo isso. Até o próximo vídeo.